E aí, Fael Detona, já ia esquecendo a vinheta, hein, vagabundo DJ Rafinha, juntamente com o W de novo Aí não tem jeito não, hein, vagabundo DJ Rafinha, né, eu só conheço Levante o copo pro alto, na outra levanta a mão Segue, 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 na frente do Megatron Pode chamar essa tchutchuca pra encostar aqui na favela Sei que ela é mó parte, vai virar minha siderela E zéu no vaquecimento pra essas meninas se apoca Machuca, 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 machuca Cabuceta molhadinha, que camuqueca Machuca, 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 machuca Cabuceta molhadinha, que camuque nega Vem pro, vem pro baile, fã, pode soltar na disposição Não vai, vem pro baile, fã, pode soltar na disposição Ela joga, checa no paredão Ai Rafinha, não dá com esse seu beat, minha bunda não consegue ficar parada Todo mundo tá ligado, que ela fode de montão Todo mundo tá ligado, que ela fode de montão Essa puta é conhecida como a puta do morrão Então para, não fica de graça, joga esse rabo, faz opressão E aí Fael Detona, já ia esquecendo a vinheta hein, vagabundo E aí Fael Detona, vagabundo